Olá meninas, bom, hoje eu vim fazer mais um videozinho pra vocês de um unboxing, desculpa Ignorem a cara de cansaço, mas é porque eu já estou na reta final e qualquer andada, qualquer coisa que eu faço eu já me sinto muito cansada e minha pressão tem caído bastante, então ignorem, tá gente? Então vamos lá, é um unboxing, mas um unboxing que já está aberto porque eu não aguentei, eu tive que abrir e vou vir aqui mostrar pra vocês que eu comprei aqui ó, no Mercado Livre Gente, confesso pra vocês que assim, estou amando comprar as coisas no Mercado Livre Tem coisas que o preço não é tão, 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 tão mais barato Mas pela praticidade de às vezes encontrar realmente o modelo que você quer, então vale a pena Ou encontrar assim, com um precinho assim, bem mais inferior do que se você fosse comprar realmente na loja Como esse daqui Eu vi um parecido com esse, que carrega um pouquinho mais É... e eu vi assim, o mais barato que eu tinha visto era 180, 200 reais E vi até outros um pouco mais barato, mas não era com a mesma potência que esse Que é um carregador, eu comprei um carregador portátil, ó, eu já abri, já testei Então esse vídeo é de unboxing, mas a minha opinião sobre produção é bem melhor Porque eu já posso dizer pra vocês o que que realmente eu achei, se eu gostei ou não Bom gente, nesse vendedor que eu comprei, todas as perguntinhas que eu tive me respondeu Assim, então isso me deixou bem legal, não demorou muito pra responder Então isso tem um favor, um ponto a favor bem positivo pra quando a gente compra algum produto Ou se você tá com dúvida e a pessoa logo te responde Porque eu comprei esse carregador portátil com a finalidade de levar pra maternidade Ou até mesmo se eu for sair alguma coisa, ainda mais que o ilha tá chegando Então com criança, então às vezes a gente procura ter mais praticidade nas coisas E eu resolvi comprar porque mesmo que lá na maternidade tenha Eu não sei se eu tô pra ganhar nenhuma, mas e se corre o risco de eu ir pra uma emergência Alguma coisa do tipo, não ter lugar pra recarregar Ou for pouco espaço pra muita gente Então esse foi um dos motivos de eu querer comprar E eu já queria comprar um pouquinho de mais tempo Porque às vezes a gente passa um aperto na rua Precisa carregar porque precisa fazer uma ligação urgente Não tem Então vamos parar de blá 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 E vamos mostrar Bom gente, eu vou mostrar primeiro pra vocês A caixinha do produto Eu comprei esse aqui É um carregador bem grande Não é um carregador pequenininho Porque eu quis comprar um carregador grande Que desse assim mais de uma carga Porque se fosse só uma carga Eu encontraria por 20 reais, 10 reais, 30 reais Dependendo assim E eu não queria Eu queria um carregador que comportasse mais de duas cargas pra cima Porque às vezes a gente tá na rua Ou vai no evento, vai em alguma coisa Ou viaja Utiliza bastante a internet E você às vezes acaba ficando em apuros Porque acaba a carga e você fica sem Então eu comprei esse aqui A marca do que eu comprei É o Pineg, sei lá Esse aqui Não é o original É o similar Creio eu que seja similar a essa marca aqui Pelo que eu entendi no anúncio Isso também contou muito a favor Porque quando eu vi nas descrições Eu perguntei Eu não Outras pessoas perguntaram Porque eu gosto muito de ver as perguntas anteriores É... Realmente falaram que não Porque tem alguns lugares que Mesmo sendo similar Acaba falando que é o verdadeiro O original E quando você chega em casa Não é o original Então esses foram bem honestos Então Eu gostei Eu comprei Pela honestidade também O meu É de 10.000 MH Que eu não sei Como que lê É esse aqui Então assim É uma potência bem boa Pra recarregar Aqui vem dizendo Que você pode carregar Celular Tablet MP3 MP4 Câmera É... Aqueles troços Que botam no Ouvido Earphone Não sei se é assim que se fala E gameplay Então aqui vem dizendo Quais são os tipos Que você pode estar recarregando Então isso Favoreceu muito Porque pra quem tem GoPro GoPro Ou tem assimilar Se você for no evento Fazer vlog Alguma coisa Acaba a bateria Você tem como recarregar ali Então Isso eu gostei Vem então nessa caixinha aqui Claro Tá violado Porque eu já abri Aqui dentro Vem assim Deixa eu pegar ele aqui Pra mostrar pra vocês certinho Como O produto vem Aí ó O produto vem assim Você abre ele Ele vem assim Ele é branquinho Tem um visorzinho aqui Você remove O meu é o laranja Pode vir ou laranja Ou cinza Tá Ele é um pouquinho pesado Não é um produto assim Muito leve Mas dá pra carregar na bolsa Ó Ele é assim Aqui ó É onde que você carrega E é onde você tem duas entradas Pra poder você estar Carregando O seu aparelho Que você for utilizar Então você pode carregar Dois aparelhos ao mesmo tempo Então isso favorece bastante Então gostei Aí Na caixinha dele Na caixinha Veio Veio Aí tirando aquela Aqui da partezinha Veio O cabo pra você recarregar Via USB Né? Que você pode carregar Na tomada Ou em outro aparelho Mas eu sinceramente Eu prefiro carregar na tomada E veio Um mini manual de instrução Que tá em chinês Ou coreano Sei lá o que que é isso Então A gente acaba não entendendo nada Mas pelas imagens A gente tem uma noção Ó Aí aqui vem falando Que você pode carregar ele Ou no carregador Ou no computador Só que eu prefiro carregar No carregador Ele não vem com adaptador Então você teria que comprar Mas eu uso os que eu tenho aqui mesmo Do que carrega o celular Né? E o que eu mais gostei Gente Assim O que eu fiquei surpresa Que é muito difícil Se você comprar um produto Pela internet No mercado livre E vir uma notinha Ou uma nota fiscal Sem ser que você peça Só se for uma empresa grande Como por exemplo É... A Ponto Frio Coisas do tipo Normalmente vem Mas essas lojinhas Assim que a gente compra Pelo mercado livre É muito difícil Até agora Foi o primeiro Que eu recebi Vindo na própria caixa Sem eu solicitar Então Aqui veio tudo certinho Com os meus dados Com o meu endereço Tipo que eles imprimiram O recibo Na hora lá Informando Qual foi a data Que eu solicitei o pedido O número de pedido O endereço lá Do... Do local Onde eu comprei Mesmo que eu comprei Pelo mercado livre Normalmente existe uma loja Ou uma central Alguma coisa assim Né? Veio tudo certinho Veio o valor total Que no caso aqui Veio o valor mostrando Do aparelho E no final Vem o total Que já tá incluso O frete Deixa eu tapar Minhas informações aqui Ó Não vai dar pra vocês verem Ó Porque aqui tá com sal Mas veio Tudo informando certinho E isso me interessou Bastante Logo quando eu abri Eu fiquei surpresa Porque normalmente Isso não acontece E vamos lá Já falei bastante Vamos lá Aos valores Tá? Gostei gente Do produto Funciona realmente Eu testei no meu celular Eu precisei testar E realmente funcionou E ainda ficou Porque assim Fica 100% Aí conforme você vai usando A cada 100% Do seu celular Diminui 25% Do seu carregador portátil Descarrega 25% Eu vou ligar aqui Pra ver se vocês conseguem ver Eu recarreguei Ó Ele está agora Eu usei uma carga de 100% Ele está agora com 74% Então o que? Uma carga já foi usada Porque eu deixei ele direto E teve uma hora que eu mexi Então conforme ele foi descarregando Ele puxou 1% de carga daqui Depois eu desconectei E desliguei o aparelho E agora eu só liguei Pra mostrar pra vocês Ó Ele está com 74% Então quer dizer o que? Eu já utilizei uma carga E eu ainda tenho umas 3 cargas Pra poder estar utilizando ele Então assim Isso É um ponto bem a favor Então quer dizer que realmente O bichinho funciona E eu gostei muito mesmo Porque eu precisei na urgência E ele realmente me Supriu na minha urgência Eu fiz algumas anotações aqui Pra eu estar falando pra vocês Eu comprei agora ele No dia 10 de maio Desse mês Hoje é dia 15 Que eu estou gravando esse vídeo É... Eu comprei ele no dia 10 de maio O valor dele foi R$45 Foi um dos valores assim Mais acessíveis que eu encontrei Eu já encontrei desse mesmo modelo Mais caro no Mercado Livre Outros mais baratos Mas os mais baratos Eles não costumavam assim Pelas classificações Pelas informações Não me soou muito confiável Então esse já me soou um pouquinho mais garantido Tá? Pelas perguntinhas e tudo mais O frete Esse eu paguei frete O frete dele foi R$8,74 Porque o local Dependendo do local Esse aqui veio de São Paulo Mas Pela forma de entrega deles O frete saiu em conta Então eu achei mais válido Então o frete saiu R$8,74 Juntando tudo O valor do produto Mas o frete deu R$53 Então assim Eu gostei bastante Porque foi um preço que eu achei legal Esse Nesse Vendedor Você pode parcelar Ou não Você pode Então isso já facilitou Bastante E o melhor ainda Eu comprei no dia 10 E chegou no dia 13 Mas tinha até O dia Entre o dia 13 Ao dia 18 Se eu não me engano Pra estar chegando E chegou no dia 13 Então assim Valeu Bastante a pena Então fica aí a minha diquinha Pra vocês Eu sei que esse unboxing Ficou gigantesco Pra um produto único Mas é porque Eu gosto de conversar Eu gosto de falar com vocês O que eu achei do produto E tudo mais E eu não gosto de fazer Um vídeo muito técnico Só Falar e pronto Acabou Gosto de dar minha opinião Gosto de bater um papo com vocês Então é isso meninos E meninas também Um super beijo Tchau Até a próxima Não se esqueça de comentar Avaliar E se inscrever aqui no canal Tchau Tchau